A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira, nas cidades de Onápolis, Teolândia e Itajimirim, mandados de busca e apreensão contra investigados por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Um dos mandados cumpridos foi na residência de Marco Aurélio de Melo Franco, em um condomínio no bairro Centauro, em Onápolis. Ele era diretor do Hospital Municipal de Itajimirim, onde atuava um falso médico, Paulo Rogério Ferreira, de 50 anos. Marco Aurélio foi exonerado do cargo um dia depois da prisão de Paulo Rogério, em dezembro de 2023. A polícia não conseguiu apreender documentos na residência de Marco Aurélio, porque ao chegar ao local foi informada que ele se mudou de condomínio depois que o caso de falsidade ideológica veio à tona. No Hospital de Teolândia foram encontrados diversos prontuários médicos assinados por Paulo Rogério Ferreira. Um celular de um funcionário daquele hospital também foi apreendido. De acordo com o coordenador regional de Onápolis, delegado Paulo Henrique de Oliveira, durante as investigações foi identificado um segundo suspeito, que também atuava no Hospital Municipal de Itajimirim com a anuência do diretor do hospital. As investigações também identificaram um funcionário público do Hospital de Teolândia, que mantinha contato com Paulo Rogério Ferreira, encaminhando-o para diversos hospitais do interior da Bahia, onde poderia atuar como plantonista. O coordenador da 23ª Corpim informou que a companheira de Paulo Rogério utilizava a conta bancária dele para receber os pagamentos dos plantões, com o objetivo de ocultar a verdadeira identidade do investigado. Ela será indiciada por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ainda segundo o delegado, o prefeito de Itajimirim, Luiz Carlos Júnior de Oliveira, conhecido como Luizinho, chegou a ser atendido por um falso profissional. Ele teve que retornar ao hospital no dia seguinte porque a medicação foi prescrita de forma errada. Na época da prisão do falso médico, a prefeitura informou que o investigado não era funcionário contratado do município e atuava com documentação profissional falsa por uma empresa credenciada que prestava serviço à Secretaria de Saúde de Itajimirim. Legenda Adriana Zanotto